A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí em 79 nós não estávamos adquirindo mais área aqui na região, porque eu estava querendo mudar para o Mato Grosso. Aí surgiu essas áreas aqui em Santa Rita e Velaque. Eu vejo ficando pela pobreza da área que tinha, mas tinha perto da região aqui, no caso, em Nobres, calcário, que é a parte principal que precisa para corrigir uma área, seria o calcário. Seria o custo mais caro por causa de frete, no caso, se fosse a longa distância. Então, por isso, nós adquirimos aqui na região. Uma pergunta para o senhor, importante agora. É difícil ser recrutor hoje ou antes? Sempre foi e sempre será. Mas hoje está mais fácil com a tecnologia? Não. Não está mais fácil. Está mais fácil. E as dificuldades são muito maiores hoje, por causa do financeiro da época de hoje. Nós ainda não estamos sendo tratados como nós deveríamos ser como produtor. Nós precisamos mudar uma parte trabalhista. Adequar a realidade. Adequar. Porque nós somos um empresário, porque todo mundo fala um empresário, mas nós somos um empresário que manda nosso horário de trabalho, não somos nós. É que vem de cima. Ou tem muito sol, ou tem muita chuva. E nós temos que se adequar dias dentro de uma fazenda, 15, 20 horas de serviço e outro dia não trabalha nada. Então, nós temos que se compensar com isso aí. O que nós precisamos dos nossos governantes é mudar as leis. A cidade é cidade, a agricultura é agricultura. Ela tem que se adequar ao que o clima nos proporciona. Se não é 8 horas, é 8 horas. Nós não podemos trabalhar desse jeito, não. Nós entrevistamos vários agricultores e falaram assim, para mim, nessa parte que o senhor falou a realidade, que fica o patrimônio praticamente tudo em cima da terra. Você vê um temporal, acaba com tudo. O senhor acha que tem que ser mudado isso também? Tem uma verba, uma seguradora para segurar? Existe isso? Não, nós precisamos, no caso, uma seguradora sim, mas eu vejo o seguinte, nós precisamos de parceiro. Isso, isso. Vamos dizer, eu vejo muito, no caso, o Banco do Brasil, foi meu maior parceiro inicial Mato Grosso. Mas em 2005, quando deu problema, a nossa agricultura aqui, que nós perdemos, ele não é mais nosso parceiro. Nos abandonou. Eu acho um erro muito grande que o Banco do Brasil, quem comanda o Banco do Brasil, ele não está ajudando mais esses produtores que teve problema. foi sempre fiel ao Banco, ao país, produzindo, que se não fosse o produtor, ninguém comia. Verdade. Então, nos abandonar. Hoje eu tenho dívidas grandes para ser pago, porque o Banco do Brasil nos abandonou. Eu tenho todas as minhas hipotecas aí. Eu tenho lido com o teu sucesso. Fica à vontade. Em primeiro lugar, a minha esposa. E a dona... Isso. E meus filhos. Que eles são o meu suporte. Por exemplo, são todos agricultores. Os meus três filhos são casados, os três moram dentro da fazenda. Cada um toca o setor do nosso negócio. Então, nós trabalhamos juntos. Então, por isso eu acredito numa cooperativa, numa associação, que são mais gente que trabalha junto. O nosso parceiro não vai começar a citar nomes de amigos aí, porque estão diversos, porque você vai esquecer de algum, né? Você não pode nominar todos eles. Então, agradeço a todos, principalmente a Santa Rita e o Velato. que é, no meu coração, nós criamos aquilo lá e vamos querer fazer um grande município, porque nós temos uma grande produção lá. Nós temos mais de 180 mil hectares de labor de Santa Rita e o Velato. Então, nós agredamos muito valor ao Estado do Mato Grosso. Esse foi Egon, proprietário da Fazenda Nacional da cidade de Santa Rita e o Velato. O homem foi duas vezes vice-prefeito. Espero, Egon, que você, pela sua bagagem, pelo sujeito sério de se emocionar em ter lista, um homem guerreiro, administrador, seja um dia que esteja à frente da Prefeitura. Porque eu acho que todos os municípios do país, não só de Santa Rita, precisam de pessoas como você, que cresceu, cresceu o que é, no longo da tua vida no Estado. 31 anos aqui, você é garoto, quando chegou, não é garoto tal ainda, mas um homem que cresceu plantando. E sabe o que Santa Rita precisa, mais do que ninguém, porque ali você viu que mora no distrito, mas tá, é a economia sua, tá todo aí no município. Então, parabéns, continua com essa simplicidade, com essa honestidade, que Deus vai te abençoar. Muito obrigado pela entrevista e você é gente que faz. Muito obrigado. Obrigado a vocês também por essa oportunidade aí, porque Santa Rita e Trebalat, como todo Mato Grosso, tá no nosso coração. Verdade. Porque Deus...